Em Terra e Paixão, provavelmente no capítulo do dia 7 de outubro, Juan vai morrer, após ameaçar Agatha. Tudo acontecerá porque o trabalhador rural e espião de Antônio vai abordar a ex-esposa do patrão para revelar que é irmão de Zulmira, a colega de cela dela do presídio do Rio de Janeiro. Como não sabia que Zulmira era de Nova Primavera, Agatha fez algumas confissões para a amiga de encarceramento, inclusive o motivo de sua volta ao Mato Grosso do Sul e planos de arrancar dinheiro do ex-marido, filhos e quem mais puder. Juan vai aproveitar a situação para tentar enriquecer. Ele vai pedir dinheiro para ficar calado. Agatha vai concordar com a chantagem, mas só para ganhar tempo, pois já estará se preparando para acabar com a vida do inimigo e proteger seu segredo. A mulher vai aproveitar o momento de distração de Juan em uma noite de bebedeira e vai colocar veneno no copo do informante de Antônio. O trabalhador rural logo se sentirá mal e acabará por falecer. Os resumos não citam a irmã de Juan por enquanto, então não se sabe se ela vai aparecer em Nova Primavera após a morte dele. É possível que ela resolva acertar as contas com Agatha após o assassinato. Antes da partida de Juan, Nisse vai dizer adeus para a novela Terra e Paixão. A falsa evangélica vai ser assassinada no capítulo do dia 28 de setembro, segundo mostram resumos. Porém, a morte da cúmplice de Irene será um pouco mais misteriosa e vai ficar uma dúvida no ar. Quem matou Nisse? Nisse vai ser encontrada no seu carro já sem vida pela dupla Rabir e Kelvin. Três suspeitos entrarão para a lista de possíveis criminosos. Gregório, Felipe Rocha, homem que ela contratou para sequestrar e matar a Agatha, com quem tentará fugir nos próximos capítulos. O outro do Itadeu, Cláudio Gabriel, com quem ela foi para a cama e em um esquema com a Nelly, a Kengel, que está sendo perseguida pelo homem desde que ele descobriu sua identidade. E também Irene, que a chamou para fazer parte do plano contra a Agatha. Antes de morrer, Nisse vai fazer uma série de ameaças e por isso será um mistério para o público descobrir quem a matou. A dona do bar já vai estar quase sendo pega pela polícia pelo sequestro de Agatha, o que vai deixar Gregório e Irene alarmados, já que eles poderão cair junto com ela. Além de fazer ameaças para a Irene por medo de ir para a cadeia, ela também vai confrontar Itadeu e dirá que vai contar para todos sobre o caso deles, se ele não lhe der dinheiro. Está gostando dos vídeos aqui do canal? Que bom! Compartilhe, dê um like, comente. E nesse vídeo eu ainda te conto quem quase se despediu da novela, quem ainda vai se despedir, e vamos relembrar quem já se despediu de Terra e Paixão. Filha de Iraê, Yandara quase se despediu da novela Terra e Paixão. Seu avô Jurecé teve uma visão da morte da jovem, mas ela foi salva no último minuto. O pajé viu que ela seria baleada na casa de Antônio e a tirou de lá antes que a tragédia acontecesse. Com isso, ao que tudo indica, a moça vai permanecer viva na história. Ainda nos próximos capítulos da novela das nove da Rede Globo, Yandara vai acabar se separando de Franco. O banqueiro vai insistir para que eles não terminem, mas ela não vai mudar de ideia. Pouco depois, a garota vai ficar noiva de Rudá, ator ainda não divulgado. Além de Juan e Nisse, que em breve morrerão na novela das 21 Horas, muitos outros personagens já bateram as botas em Terra e Paixão. Ernesto, o mecânico, é uma das mortes mais recentes da novela. Uma das despedidas mais marcantes de Terra e Paixão, o personagem de Oni Massaro, morreu por volta do capítulo 50 da história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho